E aí meu povo, beleza? Tudo bem com você? A você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Bom pessoal, dessa vez a informação é de São Paulo de Olivença. Vamos falar de saúde. Bom, dia 6 de abril de 2022, a UBS Fluvial Dona Margarida parceria com o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica e UBS São João, através da Secretaria de Saúde, esteve na comunidade Bom Sucesso e outras comunidades nas adigências, levando a saúde e qualidade para os moradores. Então aqui pessoal, vamos citar os procedimentos de acordo com a página da Prefeitura, tá? Vamos lá. Total de procedimentos realizados e ofertados. Equipe da NASF, psicólogo Gilvanei e Cássia. Nutricionista Magali teve sete atendimentos e procedimentos atendimentos coletivos com roda de conversas com mulheres e gestantes. Uma visita domiciliar com equipe multidisciplinar. Fisioterapeuta Josias teve três visitas domiciliares. O odontólogo Gisele teve 12 atendimentos e 31 procedimentos. Edutor Yerder, 25 atendimentos. Enfermeira Glenda, 13 atendimentos. Vacinação foram 50 aplicações e duas visitas domiciliares. Então, de acordo com a página da Prefeitura, vou ler aqui o texto que foi escrito lá, tá? Com efeito, gostaríamos de ressaltar o empenho e trabalho de equipe, atenção básica na logística desta viagem, promovendo e efetivando o direito ao acesso à saúde em locais distantes da sede. Bom, pessoal, tá aí a informação da Prefeitura de São Paulo de Olivença, tá? Tô repassando aqui pra você, pra você ficar informado, pra você ficar sabendo como é que funcionam as coisas em São Paulo de Olivença, tá? Então, por hoje é só. Você curtiu as fotos, gostou das imagens bem legais da Prefeitura, deixa aquele like, compartilha, comenta aqui o que você achou e tamo junto. Não se esquece de me seguir aqui no Instagram, beleza? Tamo junto, valeu!